Chico Xavier previu que a humanidade teria um período de 50 anos, a partir da chegada do homem à Lua, em 1969, para evitar uma terceira guerra mundial. Se a paz fosse mantida durante esse tempo, a Terra entraria em uma nova era de grandes avanços científicos e espirituais. Em 2019, essa data limite foi alcançada, e agora podemos correlacionar essa previsão com eventos atuais. Embora não tenhamos enfrentado uma terceira guerra mundial, o mundo ainda lida com conflitos regionais e tensões políticas. Eventos como a invasão russa na Ucrânia e conflitos em Gaza, Sudão e Etiópia demonstram que, apesar de progressos, a paz global ainda é um objetivo a ser plenamente alcançado. Em 2024, o Doomsday Clock, um indicador simbólico do risco global de catástrofes, permanece a 90 segundos da meia-noite, o mais próximo que já esteve de uma potencial destruição global. Isso reflete as ameaças nucleares persistentes, particularmente devido ao conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia. A suspensão do Tratado New Start pela Rússia e a implantação de armas nucleares táticas em Belarus são desenvolvimentos preocupantes, que aumentam a instabilidade global. E caso a humanidade mantivesse a paz, Chico previu a erradicação da pobreza e da fome, a descoberta de curas para todas as doenças físicas através da manipulação genética. Ele também mencionou que haveria contato aberto com civilizações extraterrestres avançadas, que colaboraram com a humanidade, fornecendo novas tecnologias. Desde 2019, o mundo tem visto avanços significativos em várias áreas científicas e tecnológicas. Por exemplo, a manipulação genética tem avançado, permitindo a criação de técnicas de fertilização in vitro para salvar espécies em extinção, como o rinoceronte branco do norte. Além disso, a inteligência artificial tem sido utilizada para detectar possíveis sinais de vida extraterrestre e interpretar textos antigos carbonizados, proporcionando novas perspectivas sobre a nossa história e universo. Será que essas tecnologias já não estão sendo implantadas? Outra previsão é a criação de aparelhos, que facilitariam o contato com os espíritos dos entes queridos já falecidos, permitindo uma comunicação direta com as esferas desencarnadas. Essa previsão parece estar se aproximando da realidade com o desenvolvimento de tecnologias como o projeto Soulphone. A Soulphone Foundation está trabalhando em colaboração com cientistas da Universidade do Arizona para criar dispositivos que possibilitem a comunicação com os chamados post-material persons, ou pessoas falecidas. Esta tecnologia, ainda em desenvolvimento, é baseada em anos de pesquisa científica que indicam a viabilidade de tal comunicação. Chico também previu que, no caso de uma guerra global, o Brasil se tornaria uma potência mundial e seria um refúgio para muitas pessoas de outras nações, devido à sua posição geográfica e à sua postura pacífica. Nos últimos anos, o Brasil tem desempenhado um papel significativo no acolhimento de refugiados. Especialmente de países em crise, como Venezuela, o país tem implementado políticas de integração e apoio para esses indivíduos, fornecendo documentação, abrigo e programas de realocação para outras partes do Brasil. Por exemplo, o programa de interiorização reloca venezuelanos para cidades brasileiras onde há maiores oportunidades de integração. O Brasil tem se destacado em esforços diplomáticos para promover a paz em conflitos internacionais. Recentemente, participou ativamente em propostas de paz para a crise na Ucrânia, junto com a China, promovendo o diálogo e negociações como única solução para o conflito. Essa postura pacífica reflete a visão de Chico Xavier de que o Brasil poderia servir como um mediador global e um farol de estabilidade em tempos de crise. A previsão de Chico Xavier sobre o Brasil se tornar um refúgio e uma potência mundial em caso de uma guerra global está se refletindo nas atuais políticas de acolhimento de refugiados e na postura diplomática ativa do país. O Brasil está cada vez mais reconhecido por sua capacidade de promover a paz e integrar pessoas de diferentes nações, consolidando sua posição como uma força estabilizadora no cenário internacional. Você também concorda que com base nessas previsões de Chico Xavier e nos eventos atuais, estamos em um período de grandes mudanças e possibilidades? Você também acredita que as previsões de Chico Xavier estão se concretizando nos dias atuais? Deixe sua opinião e resposta nos comentários e não se esqueça de deixar o gostei. e não se esqueça de deixar o gostei.